Olá, começa agora mais uma edição do programa Entrevistas. Eu sou Carol Lima e convido você para acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que é sobre cultura hip-hop, como ela surgiu e como permanece hoje depois de algumas mudanças. Quem tira as nossas dúvidas é o convidado de hoje, diretor e coordenador do grupo Ruas de Fogo, Leonardo Ferreira, conhecido como Leozinho, um dos pioneiros do hip-hop em Presidente Prudente e hoje diretor do Departamento de Atividades Socioculturais da Prefeitura de Presidente Prudente. Olá, Leó, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Leó, primeiramente, como foi o seu primeiro contato com a cultura do hip-hop? Eu era muito novo ainda e tive esse primeiro contato com um desenho que eu vi dos gêmeos, no metrô São Bento, em São Paulo. Então, é a primeira situação que me chama a atenção para esse entretenimento urbano. Daí descobri a dança, também nesse mesmo polo, e comecei a tentar praticar. Foi onde comecei a me desenvolver e hoje tenho toda essa situação de bagagem a levar ao público que quer aprender um pouco da cultura hip-hop. Leozinho, agora vamos assistir um VT sobre o movimento hip-hop com alguns artistas da cultura aqui em Presidente Prudente. Legal. O movimento hip-hop surgiu no início da década de 1970, nos subúrbios de Nova York, nos Estados Unidos. Na década seguinte, chegou ao Brasil. Organizado pelo DJ americano África Bambata, o hip-hop é um movimento urbano, artístico e cultural composto por quatro pilares, o DJ, o MC, o B-boy e o grafite. Rodrigo tem 32 anos. Aos 16, ele iniciou uma relação com hip-hop que se estende até hoje. No movimento hip-hop eu comecei a me interessar no final dos anos 90, já apreciava, já me identifiquei com a cultura. Mas foi em 2001 que eu comecei a participar mesmo, foi onde eu me tornei o MC, comecei a fazer rap e escrever minhas primeiras rimas. Há cinco anos, Rodrigo virou DJ, paixão que traz da infância e deixa claro sua responsabilidade. Hoje, como DJ, eu vejo que eu tenho um compromisso de manter viva essa cultura, de transmitir, levar boa música para as pessoas, alegrar, divertir as pessoas, mas também, por outro lado, manter viva essa cultura, manter a essência da cultura do DJ. Já o William é MC e rapper desde os 16 anos. Hoje, ele dá aula de rap e busca passar para seus alunos o verdadeiro valor dessa cultura. O rap, ele expressa a liberdade. E o que ele busca na sociedade é também a liberdade de expressão. Hoje, estar aqui falando de rap, dentro de um recinto musical, isso é um alcance muito bom. O William traduz o valor que o rap tem em sua vida. CMC, para mim, significa vida. Hoje eu posso refletir a minha vida no papel. Eu hoje tenho liberdade de expressão. É por meio da liberdade, mas dos movimentos, que o b-boy expressa sua arte. Gustavo que o diga. Há 13 anos, ele começou a praticar dança de rua e há 10 da aula, com o intuito de desenvolver o aluno através dos passos. É possível você desenvolver tanto o aspecto social quanto o motor da criança. Você tem um desenvolvimento significativo nessas duas áreas. Então, assim, você pode usar tanto para a parte de desenvolvimento, seja pessoal, seja na questão de interatividade com outras pessoas. Foi justamente a dança que aproximou Felipe ao grafite há sete anos. Como sempre gostou de desenhar, ele viu no grafite a possibilidade de fazer aquilo que mais gostava. E hoje utiliza esta arte para expressar pensamentos e sentimentos. A comunicação com a fala, ela é limitada, né? Então, o grafite é uma expressão que vai além das palavras. Uma imagem se pode dizer mil coisas. O grafite representa para mim uma forma de expressão sem limites. Lendo e pesquisando, vemos que há divergências na parte comercial e política do movimento e também com grupos antigos e novos. De acordo com a sua experiência, como contornar essas divergências entre os grupos? O hip-hop é uma situação característica dessa posição de divergência mesmo. Ele foi criado em meio a um movimento urbano e ele nem é americano. As pessoas, na realidade, se forem pesquisar, vai ver que toda essa situação de dançar em círculo, de aglomerar pessoas em volta de um movimento ou de algo que está acontecendo é africano. Então, os Estados Unidos americanos tiveram essa apropriação, usaram disso como fundamento para ajudar a enaltecer uma forma de pensamento que eles tinham. E hoje essa diversidade é normal. Devido a todo o aumento da tecnologia, então você vai encontrar realmente informações muito adversas do movimento. E o que a gente procura normalmente saber é buscar em fonte segura, de quem pesquisa, quem realmente está fazendo. Quem fez, fez. E quem está fazendo, fazer da maneira correta. Eu vejo nessa posição uma forma mais sensata de tentar equalizar essa situação. Leozinho, agora vamos ter uma participação do público com a pergunta do Jonatas Bessa. Acompanha aqui. Eu gostaria de saber, qual a diferença do grafite para a pichação? E aí, Léo, qual é essa diferença? Ela é bem clara, né? A partir do momento em que o próprio governo introduz o hip-hop hoje como matéria curricular nas escolas, entende-se que realmente o grafite, para o artista que faz, ele é um manifesto de construção cultural. E a pichação, ela é denominada um crime. Eu quero ressaltar e dizer para as pessoas que qualquer tipo de grafite também feito em qualquer situação, sem autorização, também é caracterizado pichação. Qualquer tipo de manifestação que você faça, sendo legal por quem autoriza, ou legal mesmo por quem não autoriza, também é pichação. Então, Léo, agora temos mais uma participação do Gabriel Henrique. Eu queria saber por que a sociedade não pensa bem e aceita o skate e a cultura de rua. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que não que a sociedade não aceite. Eu acho assim, eles não conseguem ver um pouco de organização dentro da forma com que a juventude de hoje faz. Não que na minha época era mais organizado, muito pelo contrário. Mas eu acho que falta para alguns movimentos, algumas tribos urbanas, um pouco mais de organização. A partir do momento que o próprio governo tem como recurso, é fonte de sustentabilidade para qualquer tipo de atividade cultural. Então, é se organizar e tentar participar. Léo, hoje mesmo com preconceito de modo geral, as igrejas e as instituições estão aceitando o movimento hip hop. Qual a sua opinião sobre o assunto? A minha opinião é justamente o que eu acabei de, de repente, falar. O governo levou o hip hop para dentro da escola, então ele está tentando solucionar um problema socioeducacional através da arte do hip hop. Porque o que acontece? Quando a criança se vê em posição de aprender aquilo que é interessante para ela, que ela vê na rua, dentro da escola, você começa a organizar toda uma situação a qual ela estava jogada culturalmente ali, na cara de quem poderia fazer e não fazia. Eu acho que a religião é a mesma situação. Eles estão levando para dentro da igreja uma possibilidade de atrair os jovens. E dessa forma, eles vão acabar também organizando para esse lado religioso a forma do hip hop. Como existe o hip hop, eu acho que vários grupos nessa categoria da dança, do street dance gospel, também pode surgir e fazer o seu sucesso. Leozinho, agora vamos ver um depoimento da Mestra em Educação. Vamos conferir aqui. De maneira geral, o pessoal acaba juntando ao hip hop só os elementos que são mais visíveis. O DJ, o mestre cerimônia, o grafite. Mas tem um elemento fundamental no hip hop, que é a conscientização. Desde o começo, esse elemento permeia, dá base e faz com que os outros elementos do hip hop avancem, avancem, inclusive no sentido de qualificar a discussão e qualificar as conquistas. Na entrevista, ela fala sobre um elemento fundamental, que é a conscientização. Como você trabalha esse elemento nos seus grupos? Justo. Quando a África Bombata, DJ Hollywood e Cole Hank se juntaram para poder fazer essa junção do hip hop, a primeira situação deles em juntar todos esses elementos, o DJ, o B-Boy, o grafite e o MC, foi de conscientização. Ela não está errada, ela está correta. O problema que nós temos com a maioria da juventude, quando ele tenta acessar essa cultura, é que ele quer fazer, ele não quer aprender. Então, parte justamente de pessoas como nós, que fundamentamos esse tipo de movimento, é interromper o seu momento de prática e encher essa lacuna com teoria, que é a pesquisa, que é o falar, que é o fazer ele entender, que é o incentivar o indivíduo que está chegando a sua proximidade, a desenvolver algo também dentro da sociedade. E aqui em Presidente Prudente, como está o movimento hip hop em relação a todos esses complementos? Desde 1991, quando aqui esteve o primeiro show de rap em Presidente Prudente, o movimento passou por uma crescente em evolução e teve os seus percalços ao longo da década. A cada 10 anos, a gente tem aí, de repente, um grupo de jovens surgindo com uma boa letra ou um DJ muito bom, no caso de hoje, não é, de repente, puxando o saco, mas eu acho que uma das pessoas que eu tive o prazer de levar para um evento que eu realizo aqui na cidade, que é o GPD, inclusive um entrevistado de vocês, ele tem muita fundamentação e é uma pessoa, nessa geração, que faz a diferença como DJ. Então, o hip hop dentro da cidade de Presidente Prudente, ela tem essa situação. O difícil da nossa cidade é que nós estamos num polo muito distante da capital, ou distante de um grande centro para poder popularizar isso, ou de repente fazer com que um projeto tenha mais sustentabilidade e visão perante aos outros polos que tem aí o Brasil a fora. Então, Leozinho, o hip hop teve mudanças desde quando você iniciou até hoje. Quais foram essas mudanças e o que tem ainda para melhorar? Aqui em Presidente Prudente surgiu um grupo de rap, chamado na época de RMR, depois teve uma separação do grupo, que teve uma nova junção, mas Prudente teve uma coletânea de rap que é fundamental para a cidade de Presidente Prudente. Hoje nós temos aqui várias duplas, trios, vários grupos de rap se manifestando. Inclusive, em Presidente Prudente acontece todo final de semana uma rinha de MC. Uma vez por mês tem um sarau underground com grupos de rap se apresentando. Nessa mesma situação de uma vez por mês, também tem um encontro de hip hop dentro de um centro cultural, onde une b-boys de toda essa região para poder se confraternizar e trocar ideia. Eu acho que a evolução maior é o governo da cidade apoiar essa situação. Quando o hip hop vai para dentro da instituição pública e ela abre espaço para que ele possa se fomentar e se difundir, eu acho que a cidade está ganhando com isso e a evolução está em seu ápice. E o que significa a cultura de rua na sua vida? Na minha vida ela significou muito, porque eu me vejo hoje na condição de ser menos um a estar com uma arma na mão. Eu tive a oportunidade, eu achei um rádio e achei um revólver. Eu preferia apertar o play. Então aí entra o hip hop na minha vida e faz toda essa transformação, faz com que eu tenha esse conhecimento e tente continuar passando esse conhecimento adiante através de tantos alunos que tenho, tive e pretendo ter, iniciando, indicando e fazendo com que eles, através da cultura hip hop, façam o melhor da sua vida. E qual o recado que você deixa para os jovens que querem entrar na cultura do hip hop? Faça a coisa certa. E o que seria essa a coisa certa? A coisa certa é você dar exemplo, porque a partir do momento que você diz fazer a coisa certa, é você andar pelo lado direito, é você ter realmente a informação e compartilhar, é você saber daquilo que você está possuindo e dividir com os outros. Então eu acho que isso é fazer a coisa certa, você dar exemplo, que é o que eu tenho tentado fazer com o meu trabalho dentro da cidade de Presidente Pudente e toda a região. E onde eles devem procurar para ter acesso a esse movimento? Aqui na cidade de Presidente Pudente existem vários locais, eu atendo o Centro Cultural Matarazzo todas as quartas-feiras, das 19h às 20h30, é onde a pessoa pode de repente ir lá e absorver um pouco dessa informação através da dança. Leozinho, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E seja bem-vindo ao programa Entrevistas. Valeu, muito obrigado, sucesso a vocês. A gente fica por aqui e agradeço pela sua audiência e até o próximo programa Entrevistas. Entrevistas. E aí Entrevistas. 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 E aí Entrevistas. 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 E aí Legenda Adriana Zanotto